Se tu quer ser um investidor sempre em alto, tu tem que ignorar notícias. Absolutamente ignorar notícias. Tu tem que focar onde? Como que tu recebe as informações sobre o que mudou num fundo imobiliário? Sobre o que mudou numa empresa? Através de dois mecanismos principais. Três. Na verdade, três. Se algo mudou numa ação, se algo mudou num fundo imobiliário, isso vai ser informado quando? Em duas oportunidades. Ou vai ser na divulgação do resultado trimestral. O que é isso? Divulgação do resultado trimestral. Uma empresa que tem ações na Bolsa, ela trimestralmente divulga os resultados financeiros dela. Quanto que ela teve de lucro? Quanto que ela teve de prejuízo nos últimos três meses naquele trimestre? E aí tu consegue ver a cada três meses, fazer uma revisão se tu quiser. Eu não faço a cada três meses, eu faço a cada seis meses. Geralmente a cada ano. Pra eu ver como que tá o endividamento daquela empresa, como que tá a rentabilidade. E eu olhar o preço da ação se realmente tá compatível com o lucro que aquela empresa gera. Por quê? O nosso foco tá ao investir em ações e em comprar ações baratas, em empresas rentáveis e pouco endividadas. Com o fundo imobiliário, mensalmente tem um relatório que é enviado pros cotistas, que é o relatório de desempenho, certo? E aí lá diz quanto que vai ser a distribuição do rendimento mensal que pinga na nossa conta pra todos os investidores e fundos imobiliários. E ali vai ter informação. Quando não tiver informação nesse relatório mensal do fundo imobiliário, ou no relatório trimestral das ações, onde que vai estar essa informação? Vai estar em um documento chamado fato relevante. O que é um fato relevante? Fato relevante nada mais é do que um documento que a empresa, tanto o fundo imobiliário quanto a empresa ação, vai divulgar pros seus acionistas ou pros seus cotistas em caráter extraordinário. Algo mudou. Então ela vai emitir esse documento e vai mandar pros acionistas, pros cotistas. Acionistas das ações, cotistas dos fundos imobiliários. E vai chegar no teu e-mail.